A todos os caminhoneiros, alô comando da feira, comando da feira VIP, os guris, galera do vapor, chama na bota, bebê Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação Alô, avô, promete que não vai me enganar, estou ligando pra saber, que hora vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não vou, eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador, toca aí, galera do ferro Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, que eu tô botando conta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz, tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz, tô botando gaia, que eu tô botando gaia Mulher ciumenta, chofé, meu aguenta Tô botando gaia, meu miséria, tô levando carga por esse Brasil Chama na bota, bebê Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar, tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não vou, eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz, tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Bregando Caster, uma tonelada de sofrência